Uma vistoria no viaduto atingido pelas chamas de uma carreta que tombou e pegou fogo ontem à tarde em Presidente Prudente. A pista da direita para quem sai da cidade continua interditada no viaduto da Avenida Coronel Marcondes. Cones e sinalizadores foram colocados para alertar os motoristas que passam pelo local. Equipes da Semave permanecem no viaduto que ainda vai passar por uma avaliação estrutural feita pela Prefeitura. Não há previsão de liberação da pista interditada. A Prefeitura de Prudente publicou hoje no Diário Oficial a autorização para o aumento da tarifa de ônibus a partir de quinta-feira. A passagem sobe dos atuais R$ 3,00 para R$ 3,25. O aumento foi um pedido das empresas que operam na cidade, sob a alegação de que vem atuando há oito anos com prejuízo. A Justiça deu parecer favorável ao reajuste. E em Rio Preto, o cruzamento da Avenida Badibacite com a Rua Independência será fechado a partir de amanhã. A interdição é para a execução de obras anti-enchentes no local. O trecho deverá ficar bloqueado por 40 dias. E os motoristas precisam redobrar a atenção para passar pela região. Foram feitas sinalizações indicando as rotas alternativas.